C'est te ouvir do meu aniversário e tudo bem, então, eu sou eu. Obrigado, meu Deus, por mais um ano, por mais um dia, por muita felicidade. Que Deus me abençoe e abençoe a todos os brasileiros, todos os meus amigos. Que Deus abençoe a minha família e até o Brasil em mim. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma data. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus.